Você pediu e a independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com prensa de 2015. Acredite! A partir de R$ 39,990. Isso mesmo, a partir de R$ 39,990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia e fazer um test drive no novo Aircross. Só na independência Citroën. Kaiser Hadler Tangerina. Sabor de todos os lados. Se beber, não dirija. O novo shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. A Vila Contabilidade está pronta para cuidar da sua empresa. Nossos profissionais são treinados e capacitados para oferecer excelência e qualidade nas áreas contábil, fiscal, legalização de empresas e recursos humanos. As constantes mudanças e criação de novos impostos preocupam os empresários. A Vila Contabilidade está atenta a estas mudanças para proteger você e sua empresa. Venha nos conhecer. Estamos prontos para atendê-lo. Amador Bueno 1390. Telefone 3514-8110. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade, completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Para finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem para a Coxilha. Coxilhadospampas.com.br 1636296017 A idade é o tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo. E ainda brinco com o meu neto. Segredo? Cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio conando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha a Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. No novo shopping tem diversão. Parque, boliche, cinema e muito mais lazer pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. A você, amigão do futebol, fã do esporte e amigo assinante Net, boa noite. Um grande abraço no ar. O programa Esport Show desta sua terça-feira. Hoje é dia 5 de abril de 2016. Ontem, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo tomou uma decisão. Em jogos clássicos, aqui no Estado de São Paulo, teremos apenas uma torcida. E no Estado fica proibido também a entrada de adereços de torcidas organizadas que identifiquem que estas sejam torcidas organizadas. Fica pra nós? Vamos falar do programa. Mas não vai resolver absolutamente nada a decisão do senhor Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Hoje tem Libertadores da América. Isso mesmo. Hoje tem Libertadores da América. A notícia está em todos os sites. Emerson Fittipaldi tem dívidas milionárias com bancos e até com um posto de combustível. Vamos falar também de Corinthians, de Palmeiras, vamos falar de Santos e do jogo decisivo contra o Capivariano. Já se sabe ou se comenta de maneira muito clara de que a Ferroviária estaria bastante interessada nesse jogo do Botafogo. E que o Atlético do Paraná estaria hoje, quase que um gestor da Ferroviária, encaminhando uma boa mala branca para o Capivariano vencer o time do Botafogo. 53% das ações da Ferroviária SA pertencem ao Petralha, presidente do Atlético do Paraná, que não quer ver a sua empresa possivelmente rebaixada para a Série A2 do futebol de São Paulo. E aí pode ter certeza que a coisa em se tratando de Petralha e de Atlético de Paraná, alguma coisa deverá vir para o time do Capivariano. Antônio Lupe, boa noite. Destaque do Botafogo. Boa noite, Rocha. Boa noite a todos que acompanham o programa Esporte Show. O Botafogo voltou aos treinamentos hoje no Estádio Santa Cruz. O técnico Márcio Fernandes vai definir a equipe apenas nos treinamentos do final da semana. Porém, a diretoria já disponibiliza ingressos para a grande decisão do jogo do próximo domingo. Cinco pontos de venda nos ingressos para Botafogo e Capivariano. E o destaque é de Nando Medeiros. E aí, Nandão? Tudo bem? Eu vou bem e você? Graças a Deus. Estou fazendo um exercício aqui de pensamento. Estou tentando fazer a ligação da Ferroviária, que tem uma vitória a mais do que o Botafogo. E ela interessada no jogo do Botafogo não estava fazendo sentido. Mas é verdade. Eu estou contando com a vitória dos dois. Só que se a Ferroviária perder lá, ela vai ficar com 16 pontos. Se o Capivariano ganhar do Botafogo, o Botafogo fica com 16 pontos também. Mas ela tem uma vitória a mais. Aí passou a fazer sentido. Mas eu confesso que no primeiro momento eu não consegui entender isso. Mas o bom é que a gente já faz o cálculo a hora. O programa ao vivo é assim, né, rapaz? É isso aí. Tem essas coisas também. A gente vai fazer essa conta aí daqui a pouquinho. A gente vai explicar para o torcedor. Porque toda essa ajuda que o Atlético do Paraná está dando para a Ferroviária não é de graça. Claro que não. Não seria, né? Em se tratando do Petralha, não seria. Então, 60% de todos os jogadores da Ferroviária, os que já estão formados, e os que ainda serão, pertencem ao Atlético. Também não parece que é isso. É mesmo? Mudou? O que está acontecendo é que tudo o que ele está colocando lá, ele está revertendo isso em ações para ele. Porque a Ferroviária é uma SA. É verdade. Então, tudo o que ele está fazendo pela Ferroviária, que é treinador vai, que é o goleiro vai, que é fulano vai, que é o atacante vai, que é o fulano vai. Aí, quanto você me deve? Dá mais 3%. E segundo o que a gente ouviu, você estava na cabine, era o João Vitor que estava na cabine, né? Segundo a informação, ele já teria 52% ou 53% das ações da Ferroviária SA. Ô louco, bicho! E cá pra nós, um cara que tem 53% de uma empresa não vai querer que ela seja rebaixada. Tem razão. Então, cara, assim, o cara vai fazer de tudo para a Ferroviária não cair. E fazer de tudo pode implicar nesse jogo do Capivariano e do Botafogo. Que cá pra nós, Nando, não é nenhuma surpresa em se tratando de última rodada, né? Isso acontece todo ano, isso acontece a toda hora. Não é nenhuma surpresa. O que o Botafogo tem que fazer é ganhar o jogo dele e pronto. Se a Ferroviária der conta do Linense, eu acho, acho, hein? Acho, hein? Que a manutenção do Botafogo virá de Mojimirim. Pra mim, hoje é o mais provável vir do Mojimirim. Eu acho que o São Bernardo vai ter um trampo danado pra ganhar do Água Santa em Diadema, em que pese ser um grande clássico. Eu acho que Linense e Ferroviária é um jogo que você também não pode apostar. Agora, o Palmeiras tá jogando a classificação, né? O Palmeiras vai ser um time avassalador pra cima do Mojir, em que pese o Mojir jogar em casa. Mas que não significa nada, porque o Mojir tá jogando em casa pra 400, 500, 800 pessoas. É muito pouco. Olha, vai ser um domingo daqueles. Agora, o Bota precisa fazer a parte dele, né? Fundamental. Temos manchete do Leão? Manchete do comercial. Vamos lá. Comercial que depois de ser desclassificado a Série A3, não se classificou pro grupo dos oito melhores times do Campeonato Paulista da Série A3, o Leão agora... Opa! O Leão agora se organiza fora de campo para conversar com jogadores que têm o interesse de permanecer. E hoje, parabenizando a torcida Mancha Alvinegra, que completa 30 anos de sua fundação. Legal. Vamos dar uma olhada, então, nas notícias do dia. Vamos lá, manchetes. Os destaques do dia. Vamos lá, novo diretor. O cara parece mais diretor de cinema, né? Tivemos São Paulinos nadando contra o São Paulo. Sempre teve, né? Agora, o Nando trabalhou lá há muitos anos, é que o Juvenal Juvenso e o Aydar é que tornaram isso público, mas todo time do tamanho do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras vai ter. Não, mas no São Paulo era engraçado que tinha antes, era o seguinte, não é que os caras que não estavam no poder torciam contra só. Eles torciam contra e trabalhavam contra. As vezes até aportavam dinheiro lá para o adversário ganhar, sabe? Um negócio meio absurdo, meio doido. Coisa de doido. Vamos lá para mais uma manchete. Após seis jogos, Palmeiras começa a mostrar evolução nas mãos do técnico Dunga. Não, o Cuca. O Cuca não. O Cuca não. Eu só queria entender essa evolução. Não. É igual a evolução da escola de samba. O Cuca tem cinco jogos no comando do Palmeiras. Cinco? Cinco. Não, seis. Seis ou cinco? Quatro derrotas e duas vitórias, né? Tá. Então, tem quatro derrotas e me ganhou duas vezes e já começou a mostrar a evolução. Aos poucos vai evoluindo, né? Mas eu não vi também essa evolução, não. Continuo achando que o Palmeiras está se auto-enganando. Continuo achando que o Palmeiras e com esse time ele não vai para lugar nenhum da Libertadores e com esse time ele não vai para lugar nenhum no Campeonato Brasileiro. Escreva aí. Se quiser gravar, pode gravar. Esse time não vai para lugar nenhum, nem no Brasileiro e não vai nem na Libertadores da América. Tem que trocar esse time aí. Vamos lá para outra notícia. Eu não sou palmeirense, mas organizadas lamentam torcida única. É a falência do futebol. Nós vamos comentar sobre isso daqui a pouquinho, depois que nós terminarmos as manchetes. Porque torcida organizada não tem que falar nada, né? São bandidos revestidos ou travestidos de torcedores. Então, mano, vamos falar sobre isso assim que terminar aqui as manchetes do dia. Vamos lá para mais uma. Paulista da 2, Marcelo Chamusca, que só fracassou nos últimos anos, deve assumir o Guarani. E ele chega com moral pra caramba, né? Mas está no lugar certo, então. Acho que ele é irmão do... Pericles. Pericles. É, alguma coisa assim. Vamos lá para outro. Com 2 anos a menos, Pras iguala início de São Marcos no Palmeiras. Nos pênaltis. Ah, o Pras está numa fase... Caramba, mas o Palmeiras sempre teve grandes goleiros, né? Sempre, sempre. De, porra, de Emerson Leão, de Veloso foi um grande goleiro. De Marcos, sete grandes goleiros. Então, mas o Pras, ele vibra, né? Ele tem... Vamos lá, tem bom goleiro. Vamos lá para mais uma notícia. Concentração alternativas. Izaga alta são armas do Verdão. Em Rosário. Time agora, treinado por Cuca, cresce com duas vitórias no Campeonato Paulista e vai a Argentina mais confiante, preparado para evitar a eliminação da Libertadores. Ô, Nando, o que você acha desse jogo aí? Vai ser eliminado hoje. É amanhã. Vai ser, desculpe, mas vai ser eliminado. Outro destaque agora. Vamos lá, futebol brasileiro chega a 296 mortes por tolerância entre torcedores. Eu tinha um número ontem de 110. Vítima de São Miguel aumenta o número de mortes no futebol. No país, intolerância entre torcidas organizadas. É responsável pela imensa maioria de perda de vidas. É isso que é. Porque eu ia dizer isso agora. A nossa produção está dizendo, a Rafaela, que é de 88. O que eu vi ontem é de 2010. 110 torcedores morreram. E aí é 296. É desde 1988. Não me lembro se quando foi o primeiro caso. Se foi aquele daquele garoto no Paclambu. Não, o 94 foi anterior isso. O Gasperi, né? Rodrigo Gasperi. Então, foi no jogo da Taça São Paulo, no Paclambu. É, não. Esse foi entre Palmeiras e São Paulo. Mas esse foi em 94. Em 88 já havia acontecido. Já havia. Que lamentável. Vamos lá para outra notícia. Gilmar Rinaldi confirma Micali como auxiliar técnico de Dunga. Delegação Brasileira já está de olho nos Jogos Olímpicos 2016 do Rio de Janeiro. Gente, o que esse cara aí, o que o cachorrão está fazendo lá na CBF, pelo amor de Deus, gente? Micali é da seleção olímpica, né? Ele cuida da seleção olímpica, Rogério Micali. Vamos lá. Pô, tem o maior respeito pelo Gilmar, cara. Ah, eu não tenho, não. Ele foi bom goleiro de São Paulo. Pode até ser... Mas o cara era empresário. Como é que o cara pode assumir a CBF? O que ele está fazendo lá, cara? Não deveria, né? Mas você vai cobrar a CBF, lá tem moral para alguma coisa? É verdade. Vamos lá para outro destaque. Fla vota contrato com a Globo para receber 70 milhões e salvar o ano. Nós estamos falando desse contrato aí, senhores? Esse contrato não é desse ano, senhores. Esse contrato não é do ano que vem, senhores. E esse contrato também não é de 2018. Esse dinheiro que o Flamengo está pegando agora, dessa renovação de contrato, é referente a 2019 a 2024. Os caras, e não é só o Flamengo, não. Tem outros clubes. Os clubes antes se endividavam dentro do ano. Passaram a se endividar para o ano seguinte. Passaram a se endividar para dois anos seguintes. Os caras estão pegando cota da renovação dos clubes. Esporte interativo também, que andou acertando com alguns clubes. Com o Santos, por exemplo, Atlético do Paraná. Os caras estão adiantando o dinheiro de 2019 e 2024, que é o contrato, Nando Medeiros. Onde vai parar? Ué, onde vai parar? Mas no fundo do poço. É besteira achar que o poço tem fundo. É verdade. A parte financeira e econômica dos clubes de futebol do Brasil já chegaram ao fundo do poço há alguns anos. Então agora eles estão conseguindo cavar para aumentar o fundo do poço. Acabaram de fazer um refis agora para aliviar dívidas fiscais. Tudo terrível. Vamos lá para mais uma notícia. Vamos para o W Sports. Ingressos para o jogo decisivo pela permanência na 1 já estão disponíveis. W Sports que está com o novo logotipo. Agora outro. Homenagem e reconhecimento especial sobre o último jogo do Leão na 3 deste ano. Rio de Janeiro. Extra para a lateral da entrada por trás em Jorge. no treino do Flamengo e lateral fica desacordado. Esse Pará, ele é o Pará que era do Santos? É. Ele é muito ruim, cara. Ele é muito ruim esse cara. Como é que esse cara joga futebol em grandes... E ele está sempre em grandes times. Sim. Ele é muito ruim, cara. Desmaiou o cara aí. Vamos lá para Rio Grande do Sul, Tchê. Inter prepara pacote estrangeiro com dois meias e um atacante brasileiro. Para o Brasileirão. Para o Brasileirão. Estou bem também, hein? Tá. Hoje eu estou. Hoje eu gosto. Ô, louco. Deixa eu falar um negócio para você. Ô, louco. Deixa eu falar um negócio para você. Tá o quê? Hã? Oi? Tá o quê? Lost. Na ilha de Lost. Na ilha de Lost. Hoje você está como gosta, né? Como gosta. Olha só. No passado, há alguns anos atrás, anos-luz, eu falei que haveria uma invasão de gringos aqui no país. Você se lembra? Eu lembro. Você falou mesmo. Cara, Grêmio ontem que a gente falou. Cruzeiro. Cruzeiro, Inter, Flamengo também está indo... Agora está com um gerente rodando o Cone Sul para ver quem acha, tal, não sei o quê. Olha. Não é? Não é? Aliás, para eu falar em valor, hoje você quer ver a final da UEFA Champions League? Está baratinho. Baratinho. Hoje eu assino lá o ingresso fácil, aqueles 6 pau e 800 para você ver a final dali. É o ingresso só. Só o ingresso. Se quiser, está baratinho, baratinho, baratinho. O meia entrada, você não vai para lugar nenhum. Você tem que pagar os 6 pau. Vamos lá para outra manchete, Minas. Mídia Equatoriana destaca Robinho, goleada sobre o Vila e gramado ruim em Sangolki. Desculpe, né? O Atlético meteu 7 no Vila Nova, tadinho do Vila Nova. Que foi o mesmo Vila Nova que o Botafogo jogou no Campeonato Brasileiro da Série D. Tadinho do Vila Nova. Eu vi parte do jogo. O que é aquilo? E o Atlético conseguiu tomar dois gols do time do Vila Nova. Então, porque o time do Vila Nova, ele teve uma reformulação total. É, o Fábio Júnior está lá como diretor, o Wilson Gotardo, Mancini da Roma. Roger Guerreiro, jogou aqui no comercial. Mas o Mancini está jogando. Está jogando. Ele e o Fábio Júnior. O Fábio Júnior é o diretor e o... E o Fábio Júnior no jogo anterior ficou bravo, porque o Gotardo tirou ele de campo. Parece que o 7x2 refletiu, então, no time. É, pelo amor, né? As manchetes são em nome de Kaiser Radler sabor tangerina 92 calorias. Kaiser Radler tangerina. Sabor de todos os lados. Se beber, não dirija. É, agora estamos aqui com o programa. Nós ficamos ontem de falar da Série A2. Temos a Série A2? Tatemos. Tatemos. Tatendo. Posso chamar a Série A2? Pode. Tateno. Então, vamos lá para o Tateno, dá uma olhada. Tabela da Série A2, terminou esta fase. Vamos saber quem caiu? Vamos. São Caetano 4, Taubaté 3. Mirassol 2, Batatais 1. Pelapolense 1, Veloclube 0. União Barbarense 2, Votoporanguense 0. Portuguesa 0, Atlético de Sorocaba 0. Marília 0, Monte Azul 0. Bragantino 0, Juventus 1. Guarani 0, Barretos 2. Santo André 0, Paulista 0. Independente 0, Rio Branco 0. E teve de 0 a 0, né? A rodada do Oxo, né? 0 a 0. Vamos lá para mais uma informação. São Caetano estão classificados. São Caetano com 39, Bragantino com 38, Mirassol com 37, Barretos com 32, Taubaté com 32, Barbarense. Olha o Barbarense voltando, pô. Barbarense, não é? Batatais é o sétimo com 38, o Santo André com 29. Estes times estão classificados. O Bugri ficou para trás aí, coitadinho do Bugri. E só um adendo, conforme regulamento, o São Caetano vai pegar o Santo André, o Bragantino vai enfrentar o Batatais, o Mirassol vai encarar o Neobarbarense e o Barretos joga com o Taubaté no mata-mata da segunda fase. Oitavo, segundo, sexto, terceiro. Terceiro, sexto, quarto, quinto. É isso aí. Tá legal. E é mata só, né? Mata-mata. É mata-mata aí? Então vamos lá. Olha quem caiu. Juventus, 27, Bragantino, 24. Espera molhar o bico. Décimo terceiro, Portuguesa com 24. Décimo quarto, Penapolense que se salvou. E atenção para quem caiu. Paulista, Monte Azul. A gente está falando dos que caíram, porque serão adversários do comercial no ano que vem. Paulista, Monte Azul, Independente, Atlético de Sorocaba, Marília e Rio Branco de Americana, Nando. Ah, rapaz, é um monte de time tão tradicional aí, né? O Rio Branco de Americana, Marília, o próprio Atlético de Sorocaba. Atlético de Sorocaba depois que o Reverendo Bum bateu as botas, acabou lá, hein? Acabou. O Independente já é mais time de A2, A3 mesmo. E o Monte Azul também bateu e voltou várias vezes da primeira divisão. Paulista, Jundiaí, campeão da Copa do Brasil, né, gente? Libertadores da América. Libertadores da América. Olha, eu vou falar um negócio aqui para vocês. Poucos times no interior de São Paulo foram tão aquinhoados. Tudo bem que ele aproveitou a boa fase. Mas poucos times no interior de São Paulo foram aquinhoados como o Paulista foi. Porque o Paulista já foi Parmalat. O Paulista já foi Eti, Jundiaí. Depois o Paulista, o que? Lousano. Lousano, Paulista. Não é? Então o time teve dinheiro, 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 dinheiro. O que ele teve de patrocínio? Foi um negócio incrível. Mas aí, infelizmente, o futebol vai passando e os clubes vão caindo, né? Isso vai acabar acontecendo. Quer saber? Para nós de Ribeirão Preto, foi muito legal esses times caírem. Porque dá uma valorizada na Série A3 que o comercial vai disputar. Então, isso é bem bacana. Olha, nós vamos para o intervalo agora e vamos voltar. Você está no Canal 9 TVRP. Vamos voltar para falar do Botafogo e do comercial. E vou mostrar aqui um vídeo motivacional da Fiel Força Tricolor. Não perca. Até já. A idade é o tiro de letra. Entre uma pescaria e outra, eu pedalo. E ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio conando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha a Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. A Desotil é uma empresa com mais de 40 anos de experiência em produtos para piscinas e limpeza residenciais, industriais e comerciais. Produtos para todos os tipos de pisos, pedras e manutenção diária de limpeza pesada. A Desotil ainda tem toda uma linha de tratamento para piscinas. Melhor preço e qualidade você encontra aqui. Desotil, 3617, 9010. Coxinha em dobro no Dragazzo, agora é todo dia, mamma mia, é em dobro todo dia. De segunda a quarta é frango com creme linha, eu vou pedir. E de quinta a domingo é quatro queijos, Dragazzo. Em dobro todo dia. Você pediu e a independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com prensa de 2015. Acredite! A partir de R$ 39,990. Isso mesmo, a partir de R$ 39,990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia. E fazer um test drive no novo Aircross. Só na independência Citroën. O novo shopping tem estacionamento amplo e gratuito todo para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Amibis firra agora em dobro todo dia. Em dobro! Começa uma leve, duas, mas que alegria. De segunda a quarta é de carne. De quinta a domingo é de queijo. Amibis firra agora em dobro todo dia. Deliveria, Amibis. 2003, 2008, 28. Há quase 60 anos, o supermercado Canezinha atende os seus clientes com o mesmo carinho e amizade. O segredo não está somente em nossas ofertas semanais, mas no respeito com que atendemos cada cliente. Na variedade dos produtos que vendemos com garantia de qualidade. Todos os dias é assim. O supermercado Canezinha se prepara para te receber bem, com o mesmo carinho de sempre. Você faz parte da nossa história. Vem para o supermercado Canezinha economizar com a gente. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade, completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso buffet de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Para finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem para a Coxilha, coxilhadospampas.com.br. 16-3629-6017 Na volta do intervalo, o técnico Marcelo Fernandes, Márcio Fernandes, fala sobre a vitória, sobre a ferroviária, nesse último domingo. Conseguimos uma vitória muito difícil contra uma grande equipe. E eu acho que a equipe suportou muito bem. E quando tinha chance, saía realmente preocupando também a equipe da ferroviária. Nós não só defendemos, nós atacamos também. Tanto é que nós fizemos o gol. E eu acho que criamos algumas chances também até para fazer o segundo gol. Mas a gente tem que realmente exaltar a equipe que nós jogamos. A equipe da ferroviária é uma excelente equipe que fez com que a nossa vitória se tornasse ainda muito mais gratificante. Qualquer outro resultado aqui é realmente ser muito difícil para a gente. E praticamente iria arrasar o nosso time. Hoje o nosso time está com muito mais moral, com muito mais confiança. Mas a gente sabe que não ganhamos nada. Que precisamos desses três pontos em casa para que a gente possa almejar uma saída dessa zona. A gente trabalha muito em cima disso. É que o momento é um momento delicado. E você bater muito em cima de erros é complicado. Porque você traz muito mais para baixo o jogador. Então nós temos que ter muito cuidado para levantar alguma coisa, algum fato que realmente não traga o jogador para baixo. E só mostra realmente que a gente pode melhorar. Trabalha ali o setor que a gente pode melhorar. Toma os dois gols em partidas no final da partida que nos tiraram a chance de hoje. E a gente está praticamente fora dessa zona de rebaixamento. Mas isso é com o tempo que você vai conseguindo. Eu, graças a Deus, o ano passado no Vila a gente conseguiu ganhar tudo. Mas eu tive um ano todo de trabalho. Então a equipe já sabia de cor salteado. Nós perdemos um jogo do Londrina de 1 a 0. Viemos em casa e metemos quatro. Depois de tomar um gol aos três minutos. Então a equipe tinha equilíbrio, sabia o que queria e aí conseguia. Hoje a equipe teve esse equilíbrio, soube se guardar no momento certo. E também espetou sempre um contra-ataque preocupando a equipe da Ferroviária. Não ficamos só defendendo. E é isso que fez com que a gente saísse vencedor hoje. Vamos falar sobre o Carlos Henrique. Por quê? O Carlos Henrique é o jogador mais alto. A bola aérea estava preocupando a nossa defesa. Eles colocaram mais um jogador dentro da área. Então a entrada do Carlos Henrique foi para isso. Para que ele desse um respiro ali no meio e também acrescentasse essa bola aérea. Eu tinha o Mancini, mas como eu tinha o Mirita com o pé esquerdo, dois pés esquerdo é complicado você colocar ali. Então o Carlos Henrique entrou muito bem. O Gilmar que entrou numa eventual circunstância, porque o Thyssen saiu, levou um chute, foi do Mirita, até o Mirita foi tirar e acabou chutando o nariz do Thyssen. Estava sangrando muito. E eu tive que fazer uma substituição simples, um pelo outro. Agora a do Carlos Henrique, sim, foi uma estratégia até pela altura. E depois levamos o Serginho um pouco mais à frente, trocamos o Serginho pelo Carlos Alberto, que tem uma posse de bola muito boa e também é rápido. A gente precisava um pouco de velocidade. O Carlos Alberto não é um atacante, mas era o jogador mais rápido que eu tinha ali para poder fazer a substituição em cima do Serginho. E eu acho que deu certo. O jogo contra o 15 de Piracicaba foi isso tudo que você falou. Eu chamei quatro vezes substituições, jogadores diferentes, e tive que mudar. E no final das contas coloquei o Coca, que não tinha nem chamado ainda. Porque aí nós levamos um gol, tinha que sair um pouco para frente. Então isso tudo também ajudou, né? Nós conseguimos suportar, fazer as substituições que a gente detectou, detectou os pontos que seriam falhos nossos e bons da ferroviária e neutralizamos. E aí as coisas ficaram à nossa mercê. Eu tentei fazer de todas as formas com que os nossos jogadores realmente sentissem algo que fosse diferente. Então hoje na minha palestra, o que eu fiz? Eu tentei mexer com os jogadores, com uma pessoa que eles gostam muito, que realmente é uma pessoa muito querida dentro do nosso grupo, uma pessoa muito importante para o Botafogo. Se hoje eu tenho alguma coisa dentro da minha carreira, essa pessoa me ajudou muito. Porque quando eu estive aqui, ele e o Tiri foram as pessoas que me acolheram aqui dentro do Ribeirão. Eu tinha 17 anos. Então me acolheram muito aqui e me fizeram ser um homem, realmente. E hoje eu pedi aos nossos jogadores que não fosse por mim, que fosse pelo Sebinho, que é uma pessoa que realmente, o Botafogo, vou te falar com sinceridade, ele merece uma estátua dentro do Botafogo, porque de tudo que eu passei junto com essa pessoa, e hoje Deus me deu a oportunidade de voltar 30 anos depois, voltar ao Botafogo e encontrá-lo novamente. E ele tem a mesma vibração, o mesmo amor, a mesma vontade pelo Botafogo. Então isso contagia a gente. E eu fiz uma palestra voltada para isso. E os jogadores realmente saíram com os olhos marejados. E eu acho que, não sei se isso foi o fator principal, mas pode ter certeza que ajudou muito. E nós conseguimos um resultado que muitos não acreditavam mais. Pode ter. Pode ser mala preta, mala malera. Nós vamos com toda a nossa vontade, cara. Eu acho que não tem nenhuma mala que vai ser maior do que a nossa vontade. Então, o alemão, ele tem um estilo, assim, que às vezes chama alguma coisa ruim para ele, né? Porque ele é um jogador muito técnico e às vezes na velocidade que ele vai, ele para um pouco. Então, esse, eu tenho batido muito em cima disso com ele, mas é como eu falei, quando a maré está boa, é mais fácil você tirar isso do jogador. Quando não está, você tem que ter muito jeitinho para não botar mais para baixo. Então, com muito jeitinho, a gente está tentando. Ele já melhorou, mas ainda está aquém daquele alemão que eu conheci lá no Santos, que pode ajudar muito mais a gente. E nós temos que entender que nós derrotamos um grande, né? A Ferroviária realmente é um grande time, né? E hoje foi uma vitória maiúscula do nosso time e de muita inteligência. A vitória, sem dúvida nenhuma, foi um bálsamo, né? Para o torcedor botafoguense, que vinha aflito, sofrendo, né? Eu, no dia seguinte à partida, estava olhando também as redes sociais. Mas os torcedores de Araraquara revoltados contra o time deles mesmo, com a Ferroviária, e citando a todo momento que parecia que eles estavam em Ribeirão Preto, porque a torcida do Botafogo fazia barulho o tempo todo, cantaram do início até o fim do jogo, apoiaram o time, incentivaram. E a diminuta torcida da Ferroviária não conseguia nem reagir aos cantos, né? Da torcida botafoguense. Então, quer dizer, foi uma vitória dentro e fora de campo que o Botafogo precisava, necessitava, por uma questão de sobrevivência no Campeonato Paulista da Série A1. E a vitória acabou vindo, não é? Com um belíssimo gol de Serginho. Pode não ter sido uma vitória convincente, taticamente ou tecnicamente, ou com futebol bonito, essas coisas todas, mas foi um futebol de raça. O Tissem rebentou a boca lá, deu uma bocada no pé do Mirita, né? Tadinho do Mirita. Machucou o pé do Mirita, não. No pé do Mirita, não. Rapaz, estourou tudo a boca do Tissem por dentro, numa atitude de pura raça para salvar o Nenéca, fez um monte de milagres, não é? Então, enfim, deu tudo certo, agora tem que consolidar contra o Capivariano. Bom, para o intervalo, você está no Canal 9 TVRP. A gente volta já já, não saia daí. A gente volta já, não saia daí. Kaiser Radler Tangerina. Sabor de todos os lados. Se beber, não dirija. O novo shopping tem serviços para você. Documentos, chaveiros, bancos e muito mais. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. A idade é o tiro de letra. Entre uma pescaria e outra, eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona para o vestibular e eu ainda faço ginástica e saio conando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha a Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Um roxinho em dobro no Dragazzo, agora é todo dia, mamma mia, é em dobro todo dia. De segunda a quarta é frango com creme li, eu vou pedir. E de quinta a domingo é quatro queijos, Dragazzo. Em dobro todo dia. A Lau Madeiras, são cinco décadas conquistando a sua confiança. Porque sempre ofereceu maior estoque, mais qualidade, ótimos preços e ofertas em todos os produtos. A Lau Madeiras é uma empresa moderna, dinâmica e ágil, que oferece atendimento personalizado para merecer sempre a sua preferência. A Lau Madeiras, tudo para a sua construção do início ao acabamento. Coxilha dos Pampas é churrascaria de verdade, completa. Você saboreia uma deliciosa viagem gastronômica pelo mundo do churrasco. São 45 cortes de carnes, além de vários pratos da culinária oriental. E nosso bufê de frios e acompanhamentos conta com mais de 100 opções. Para finalizar, uma inesquecível sobremesa. Esse é o jeito gaúcho da Coxilha dos Pampas de servir você e sua família. Vem para a Coxilha. Coxilhadospampas.com.br 16 3629 6017 O novo shopping tem tecnologia e variedade de eletrônicos para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Você pediu e a independência Citroën congelou os preços para você sair de carro zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com prensa de 2015. Acredite! A partir de R$ 39,990. Isso mesmo! A partir de R$ 39,990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia. E fazer um test drive no novo Aircross. Só na independência Citroën. Há quase 60 anos, o supermercado Canezim atende os seus clientes com o mesmo carinho e amizade. O segredo não está somente em nossas ofertas semanais, mas no respeito com que atendemos cada cliente. Na variedade dos produtos que vendemos com garantia de qualidade. Todos os dias é assim. O supermercado Canezim se prepara para te receber bem, com o mesmo carinho de sempre. Você faz parte da nossa história. Vem para o supermercado Canezim economizar com a gente. Jogador Jordan do Comercial fez um balanço de como foi o Campeonato Paulista da Série A3 para o Leão. A gente comprovou que o nosso time era muito bom, mas demorou um pouco para fechar. Como eu te falei, muitas coisas, muitas intrigas, muitas brigas no começo. O grupo ficou um pouco rachado. Aí com a saída de alguns jogadores o time melhorou, uniu mais. Não, tipo, a união voltou do grupo. Quando a união está além de ter uma união fora de campo, além de campo, as coisas vão dar certo. Aí a gente começou, os últimos sete jogos sem perder aí. Mostrou que a equipe é boa, mas infelizmente foi tarde. E para mim, particularmente, foi bom, porque eu fiquei oito meses parado, aqui 15 dias, sem jogar. É difícil ficar em uma lesão, oito meses, 15 dias parado. Graças a Deus eu voltei. Não estou 100% ainda, posso render muito mais, mas graças a Deus eu já voltei a jogar já. Estou fazendo o que eu gosto, que é jogar futebol. Espero agora dar uma sequência boa aí, conseguir alguma coisa para o segundo semestre. Como é que fica agora o segundo semestre? Falou que já tive até alguns contatos antes, né? Para você até ter deixado o comercial no meio da competição, você quis ir até o final. E agora você, lógico, vai procurar algo melhor, até porque você é um jogador que tem aí o que colher ainda nessa sua carreira. Mas se não, permanecer aqui também não é uma má ideia. Não, com certeza. Se não aparecer nada, uma coisa tipo a nível nacional, pretendo permanecer. Porque aqui eu me sinto em casa, já sei tudo já, conheço tudo aí, todo mundo, a torcida, todo mundo. E apareceu no jogo contra o nacional um negócio para mim, não quis ir, fiquei. Resolvi ficar, porque aqui abriu as portas mesmo para eu voltar a jogar. É uma gratidão que eu tenho pelo clube, o clube sempre me ajudou. É recíproco a isso. E espero ficar, se precisar de mim, se eu der conta do recado, que os caras quiserem que eu fique, eu fico sim. E o mesmo jeito, a mesma vontade dentro de campo, não vai faltar, arrasta a vontade. Às vezes a gente pode errar um passo ou outro ali, mas a determinação, a raça, a força de vontade, nunca vai voltar dentro de mim. Ainda mais com a camisa do comercial. Você falou nesse início de campeonato que o time estava meio rachado. Quando você chegou aqui, você chegou um pouquinho depois do time que estava aqui. Você sentiu isso mesmo? Como é que o pessoal controlou isso para que o comercial não sofresse ainda mais no final do jogo, no final do campeonato? Então, estava um pouco sem rachado, a gente sabe como é que foi. Alguns jogadores com muita vaidade e estava difícil, a convivência estava difícil. Mas depois que o professor Varley chegou, passou mais uma coisa mais, ele trouxe a alegria dele, né? Que ele faz nós dar risada o tempo todo, tipo de descontração e uniu mais o grupo. E eu tentei conversar com esse cara, depois que comecei a ser capitão do time, conversar, passar como é o comercial, como é a história do clube. Que a gente não podia deixar o comercial cair, pelo menos terminar com dignidade. E graças a Deus conseguindo deixar o comercial na Série A3, para o ano que vem, o Nacopo pode fazer um planejamento bom, para o ano que vem vir forte e subir. Porque o comercial não mais está nessa situação na Série A3 do Comércio Paulista. E eu estou aqui com o Jornal Tribuna de Ribeirão, jornal que tem cara e coragem. Vem aí a sexta maratona do Jornal Tribuna de Ribeirão. As principais notícias de Ribeirão Preto, de São Paulo, do Brasil e do mundo, jornal que tem cara e coragem. Aqui você tem as principais notícias também de esportes, com toda a equipe W Esportes. Assine por R$ 35,00, o telefone é 3632-2200, 3632-2200. Tribuna de Ribeirão, olha aqui, inteirão, jornal com cara e coragem. Esse não tem medo, esse vai para cima, não é, Edu Ferrari? Vem aí a sexta edição da meia maratona de Ribeirão. Você vai estar nessa, Antônio Lupe? Claro que vou, né? Claro, Antônio Lupe corre. Tem que ver se eu vou estar recuperado, né? Já vai estar, se Deus quiser. Ah, é verdade. Então está aqui, Tribuna de Ribeirão. Ô Nando, e o Jordan? É, o Jordan ajudou bastante a equipe do comercial, né? Fez a parte dele, se agregou. Esse negócio que ele falou aí, muita briga, muita indisposição no começo, depois o time encaixou e etc. Eu acho que isso é um negócio importante para eles discutirem lá dentro, né? Em Tramuros. Não adianta nós aqui da imprensa agora ficar escarafunchando coisas e tal, até porque não vai contribuir para nada, para absolutamente nada, né? É uma informação que não vai ter valor nem para o torcedor e nem para o clube, né? E nem para os atletas. Então, que o comercial possa se repassar a limpo, não é? Reciclar, enxergar todos os erros que foram cometidos nesse primeiro semestre, para acertar já a partir agora da Copa Paulista, já a partir do segundo semestre, para deixar de herança para a A3 no ano que vem, uma boa base para não precisar contratar 28, né? Contratar ali 8, 10, quem sabe, não é? E fazer um time forte e competitivo para começar a competição pensando em subir, conquistando as vitórias suficientes para se classificar para a próxima fase e buscar uma das duas vagas, já que a partir do ano que vem, sobem dois e caem dois. Bom, e a Mancha Alvinegra completa 30 anos hoje. Parabéns aí à torcida da Mancha, sempre presente. Eu vi o Nando dizer hoje na rádio, pelo menos uma pessoa, pelo menos uma faixa da Mancha está com o comercial onde o comercial esteve. E haverá sempre uma faixa onde o comercial estiver. Então, é uma torcida organizada do comercial que também faz trabalhos sociais. É importante que se diga isso. A Mancha Alvinegra faz captação de agasalhos em campanha de inverno. A Mancha Alvinegra faz campanha de coleta de sangue. Então, isso é legal. Diferentemente das torcidas organizadas lá de São Paulo, as torcidas organizadas aqui de Ribeirão Preto se preocupam com o lado social. E a Mancha Alvinegra tem feito isso muito bem. Quero aqui abraçar o Cláudio Puia, que é um dos fundadores. O Paraná é um dos fundadores. O Márcio. O Márcio também é um dos fundadores. Então, parabéns aí à torcida Mancha Alvinegra. Trinta anos? Trinta anos. Trinta anos. Cinco do quarto de 86. Bastante, né? Em 86 você já tinha uns 30 anos, não tinha não? Por aí. 35, 36. E foi o ano que o comercial caiu no Campeonato Paulista. Ah. 1986, não é? Parabéns, Mancha. Tem mais gente para falar aqui do Botafogo, mas agora a gente aproveitando para falar de vídeo, de torcida organizada, vejam o vídeo motivacional que a torcida do Botafogo fez para torcedores e para os jogadores. O objetivo nosso era a vitória. Infelizmente ela não aconteceu, mas ainda temos chance. Nós não podemos jogar toalha. Ficou mais difícil? Ficou. Mas nós enquanto tem chance, nós temos que lutar. Se nós abaixarmos a cabeça, aí realmente fica definido. E aí E aí Tchau. 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 Quero parabenizar o Nicolas aí, não é? Que belo vídeo, viu, Nicolas? Talvez eu não te conheça aí, a gente já pode ter se cruzado aí em algum estádio fora de Ribeirão Preto, mas parabéns, um vídeo com uma excepcional qualidade, hein, Nando Medeiros? Nossa, muito bem, bem, as filmagens ali, os créditos estão pro Flávio Santos, né? Então acho que as filmagens foram do Flávio Santos e a edição toda e a montagem do filme, né, da peça foi do Nicolas. Parabéns. Ó, primeiríssimo nível, primeiríssima qualidade e que esse vídeo possa tocar o coração dos jogadores, né? Pra que eles entrem amanhã com essa força, né? Com... É, amanhã não, ó. Eu já tô achando... tô querendo que o jogo já cheia amanhã, né? É... É ansiedade, né? Domingo, né? Domingo, hoje é terça ainda. É... Que eles possam entrar em campo domingo e honrar isso aí tudo que eles viram, né, cara? Que é muito grande, é muito forte. Parabéns aí pelo vídeo, né? Todos que fizeram, viu? Bem bacana, bem legal aí. Nós vamos pro intervalo agora, você está no Canal 9, Net TV RP, a gente volta já já. Não saia daí. Tchau! 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 zero quilômetro. Citroën C3 modelo 2017 com prensa de 2015. Acredite! A partir de R$ 39,990. Isso mesmo! A partir de R$ 39,990. Venha conhecer as versões do C3 2017 com kit multimídia e fazer um teste drive no novo Aircross. Só na independência Citroën. Você quer mais? Todo mundo quer mais. Então faça parte do novo plano odontológico CODEP+. Um plano que reúne diversos benefícios em um só. A partir de R$ 22,90 você pode ter além do melhor plano odontológico, seguro de vida, auxílio funeral, assistência auto, assistência residencial e aconselhamento médico. Tudo isso por tão pouco é para que você sorria mais, com mais segurança e comodidade. Novo plano CODEP Dental+. Ligue 0163512 9550. O novo shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui combustível é coisa séria. Eletronarras, comércio de materiais elétricos. Eletronarras tem tudo em iluminação residencial, predial e industrial. Eletronarras, nome forte, preços baixos. Eletronarras, ligada em você. Eletronarras na rua Roque Nacarato 81, Ribeirão Preto. Telefone 16-3630-1818, 3630-1818. Eletronarras, ligada em você. Bom, nós estamos de volta ontem à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ah, nós temos... Quanto tempo temos, Rafinha? 1,40. 1,40? 1,40. Só isso. Passou o programa. 1,30 agora. 1,30 agora. Secretaria de Segurança de São Paulo ontem proibiu torcidas organizadas visitantes em clássicos. Não é? Até dia 30 ano de dezembro, em qualquer campeonato. E também proibiu a entrada de torcidas organizadas. Não é organizada. É torcida única em clássicos. Então é organizada, desorganizada, familiar, não pode. Não pode adereços, etc e tal. Acho bacana, acho que podia ter que fazer alguma coisa, mas não vai resolver nada. Porque eles não se pegam dentro do estádio. Eles se pegam em emboscada. Então se tem Palmeiras e Corinthians, mesmo que vá só palmeirense, os corintianos vão esperar os palmeirenses numa emboscada e vice-versa. Corintianos vão esperar São Paulinos, São Paulinos vão esperar palmeirense. O que tem que botar esses caras na cadeia? Aquele bandido que estava em Ururo, que estava agora lá no Mané Garrincha, já estava envolvido de novo. O cara está solto e está indo para estádio. Então tem que botar na cadeia, Nando Medeiros, 30 segundos para você, Nando. É, compartilho desse pensamento. Eu acho que não é um problema de você isolar o estádio de futebol e largar o resto da cidade à disposição e à mercê desse bando de vagabundo, né? De bandido. Não estou falando do torcedor de futebol, não. Estou falando desses caras aí que ficam marcando briga pela internet e vão lá para se matar numa estação de metrô onde tem criança, mulher, idoso. Vou parar de falar também porque não vai resolver nada. Pois é, esse final de semana até uma pessoa inocente que não tinha nada a ver com a confusão acabou morrendo, que é pior, não é? A maior cobertura da decisão entre Botafogo e Capivariano aqui com informações importantes do Botafogo para você nesta semana de decisão. Nós vamos acompanhar o Botafogo lado a lado, passo a passo, até domingo, 4 da tarde, dia, hora da decisão. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, até amanhã, 7 da noite. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau.